A população brasileira cresce mais nas cidades de médio porte com economia baseada no agronegócio e no petróleo. É o que revela a estimativa do IBGE. Até o dia 1º de julho deste ano, o Brasil somava 192.376.496 habitantes. Em relação ao ano passado, o número de brasileiros no país aumentou 0,84%. São Paulo continua sendo a cidade mais populosa, com 11.300.000 habitantes, seguida por Rio de Janeiro, com 6.400.000, e Salvador, com 2.700.000. Brasília, a capital do país, que em 2000 ocupava o 6º lugar entre as regiões metropolitanas mais populosas, passou em 2011 para o 4º lugar, com 2.600.000 habitantes. O conjunto das 27 capitais do país representa 23,8% da população. De acordo com o IBGE, o percentual mostra que o crescimento do Brasil está mudando e está maior no interior e nos municípios de médio porte, especialmente aqueles com população entre 100.000 e 200.000 habitantes. O aumento da população se destaca agora principalmente nas cidades com economia baseada no agronegócio, nas atividades ligadas ao petróleo e também naquelas que demandam mão de obra para a construção civil. A divulgação das estimativas populacionais está prevista em lei. Os números são usados para o cálculo de indicadores econômicos e sociodemográficos e é um dos parâmetros usados pelo Tribunal de Contas da União para a distribuição dos recursos do Fundo de Participação de Estados e Municípios. Os números são usados para a distribuição dos recursos do Fundo de Participação de Estados e Municípios.